Esse aqui é um galo de campina, aqui é um azulão do nordeste, com plumagem adulta, aqui é uma ave bigodinho, aqui é uma azuloa, uma fêmea de azulão, e aqui um azulão macho, mas com a plumagem juvenil, então a plumagem é bege, igual a fêmea. Ali tem mais aves, aqui é um azulão do nordeste, ave condenada a extinção, já foi extinta na vida selvagem. Aqui são alçapão de rede, um alçapão comum, comida das aves que ele está doando também, o kelly. Aqui é cimento de girassol, alpiste, paíço, aqui vitamina, a vida não precisa de vitamina, vitamina já tem na natureza quando ele estiver em liberdade. E aqui são as tenebra, são larvas que os criadores criam para dar para os animais, para as aves. Então tudo isso vai ser doado e as galas serão quebradas. Esse é o kelly, que está doando as aves. Aqui é o meu primo Pepa. E aí Pepa, beleza? É o cara que vai levar até a área de soltura de animais, do projeto Natureza Livre. O kelly vai pegar mais aves. E aí Pepa. E aí Pepa, beleza? E aí Pepa, beleza? Tchau, tchau.